Eu tava esperando de embaixo do caixinha de cor, espera aí meu filho que eu vou lá buscar pra você, tá? Tá colocado plástico embaixo, né? Porque, falando aqui, vai juntar sujeira, né? Tá colocado plástico. Deve ser pro線ita aqui. Tá mirando, né, sai, sai, sai. Tá tô... Ai! Aí, tá comendo. Aqui é o que eu comprei ontem. Aí, ele já tá olhando, já tem algum gato meio daqui perto. Não, não tem não. Ele já tava me esperando aqui no caixinho de correio. Ele já tava procurando e encontrou. É um gato branco. Olha aí. E com certeza ele tá cheirando que é carne. Tá virando um pouquinho, ó. Aí tá com o motor também, olha. Tchau, tchau. 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 Tchau.